Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é um vídeo sobre trigonometria. Demonstrar que é isósceles um triângulo ABC, cujos ângulos A e B satisfazem a relação seno de A sobre 2, que multiplica o cosseno ao cubo de B sobre 2, igual a seno de B sobre 2, que multiplica o cosseno ao cubo de A sobre 2. Neste vídeo, eu quero fazer essa demonstração. Demonstrar o quê? Que se um triângulo ABC tem ângulos A e B satisfazendo essa relação, então esse triângulo ABC é isósceles. Como nessa relação, os ângulos A e B aparecem divididos por 2, isso nos faz lembrar bissetrizes. Exatamente, porque quando nós traçamos a bissetriz de um ângulo, ele fica dividido ao meio. E qual é o ponto de encontro das bissetrizes? Exatamente, o incentro. Então, a partir desse ponto de vista, eu fiz a seguinte figura. Veja, aqui você tem um triângulo ABC, certo? Nele, eu fiz questão aqui de traçar as bissetrizes. O encontro delas é o incentro, ou seja, o centro dessa circunferência aqui, que fica inscrita no triângulo. Nesta figura, as bissetrizes são essas linhas pontilhadas. Então, como aqui você tem uma bissetriz, aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2, aqui é B sobre 2, aqui é B sobre 2. Depois de ter feito essa figura, eu reparei que aqui você tem triângulos retângulos. Você tem um triângulo retângulo aqui, e um dos ângulos agudos é A sobre 2. Você tem um triângulo retângulo aqui, e um dos ângulos agudos é B sobre 2. Então, dessa observação, eu tive a ideia de utilizar o seguinte recurso. Imagine um triângulo retângulo, no qual um dos ângulos agudos é A sobre 2. Mais do que isso, imagine que um dos catetos tenha medida 1, e o outro tenha medida S. Assim, a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, mede raiz quadrada de 1 mais S ao quadrado. Nesse triângulo, a gente pode obter o seguinte. O seno de A sobre 2 é o S sobre a raiz quadrada de 1 mais S ao quadrado. E o cosseno de A sobre 2 é 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais S ao quadrado. Da mesma forma, você pode imaginar um outro triângulo retângulo, que possua um dos seus ângulos agudos medindo B sobre 2. Um cateto medindo 1, e o outro cateto medindo T. Assim, a hipotenusa é raiz quadrada de 1 mais T ao quadrado. E nesse triângulo, a gente pode obter seno de B sobre 2 igual a T sobre a raiz quadrada de 1 mais T ao quadrado. Para que serve esse recurso? Serve para o seguinte. Na nossa relação do começo do vídeo, temos lá seno, cosseno, seno, cosseno, todos esses aqui envolvidos. Certo? Mas, se eu fizer essas substituições aqui, eu vou ter apenas uma equação envolvendo as letrinhas S e T. Eu acho que você concorda comigo que se S for igual a T, A sobre 2 é igual a B sobre 2, ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo B, e o triângulo original é isósceles. Então, esse é o nosso plano para resolver a questão. Vamos voltar aqui um pouco. A questão pede que a gente demonstre que um triângulo ABC, cujos ângulos satisfaçam essa relação, é um triângulo isósceles. Como nessa relação os ângulos aparecem divididos por 2, eu tive a ideia de traçar as bissetrizes. Ao fazer isso, eu observei triângulos retângulos, e os ângulos agudos deles eram A sobre 2 e B sobre 2. Daí veio a ideia de utilizar esse recurso aqui. Certo? De maneira que, se a gente fizer essas substituições aqui, e acabar demonstrando que S é igual a T, então A sobre 2 é igual a B sobre 2, e o triângulo é o triângulo isósceles. Então, vamos continuar. A relação do início da questão é essa aqui. Seno de A sobre 2, cosseno ao cubo de B sobre 2, igual a seno de B sobre 2, cosseno ao cubo de A sobre 2. Eu copiei aqui do lado as relações que a gente deduziu no slide anterior. Então, agora eu vou fazer as substituições. Pronto. Aquelas pessoas mais desesperadas vão estar pensando que eu compliquei a situação. Mas aquelas que observam com mais atenção vão ver que, na verdade, agora nós temos uma situação mais simples. Porque existem vários termos que vão se cancelar. Por exemplo, do lado esquerdo da igualdade, você tem aqui a raiz quadrada de 1 mais S². E do lado direito também. Do lado esquerdo, você tem raiz quadrada de 1 mais T². Do lado direito também. Então, quando você cancela esses caras e faz as multiplicações devidas, só o que você encontra é S sobre 1 mais T² igual a T sobre 1 mais S². Daqui, multiplicando em cruz, S mais S³ igual a T mais T³. S vezes 1 é S. S vezes S² é S³. E aqui do mesmo jeito. T vezes 1 é T. T vezes T² é T³. Então, passando todo mundo para o lado esquerdo, a gente tem S³ menos T³ mais S menos T. Você tem aqui o T³ que estava positivo, foi para o outro lado negativo e o T também. Você deve ter reparado que eu coloquei aqui o T³ perto do S³, né? Porque isso aqui é uma diferença de cubos e a gente vai poder fatorar da seguinte maneira. S menos T que multiplica S² mais S T mais T². E o que sobra aqui é S menos T. Você está reparando que eu coloquei aqui parênteses para evidenciar aqui S menos T, não é? E eu fiz isso para quê? Para colocar em evidência. Colocando aqui S menos T em evidência, dentro dos parênteses, o que vai ficar? Toda essa expressão aqui, não é? Está aqui ela. E daqui vem 1. Certo? Se eu fizer a distribuição, a gente volta para cá. Certo? E aqui é a parte mais interessante, que tem um raciocínio especial. Repare que essa expressão aqui, dentro desses parênteses aqui que eu estou destacando, certo? Essa expressão é maior que zero. Porque S e T são números positivos. E você tem aqui S² mais S e T mais T² mais 1. Então, isso aqui é positivo. Porém, isso aqui é uma multiplicação e está dando zero. Então, é porque S menos T tem que ser igual a zero. Ou seja, o S tem que ser igual a T. Daqui a gente conclui que o ângulo A é igual ao ângulo B. E a gente acaba concluindo que o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Essa resolução é muito legal. Porque neste mesmo canal, eu já fiz um vídeo com esta questão. E nele, eu utilizei vários recursos para poder demonstrar que o triângulo ABC era isósceles. Um triângulo que satisfaça aqui essa relação. Porém, eu me deparei com essa solução aqui. Enquanto eu estava corrigindo algumas provas, teve um aluno que colocou essa solução. E eu achei muito interessante e decidi compartilhar aqui com vocês. Então, essa resolução não é minha. Não fui eu que inventei essa resolução. Mas ela é linda. Então, eu quis compartilhar aqui com vocês, que se ligam no meu canal. Essa ideia de você construir triângulo retângulo para poder trocar seno e cosseno por expressões algébricas e fazer substituições é muito boa e, com certeza, pode ser utilizada em outras questões. Qualquer dúvida a respeito deste vídeo, você pode utilizar a seção dos comentários. Eu agradeceria bastante se você clicasse em gostei e favoritasse este vídeo, porque eu gostaria de ver este canal crescer. Se este canal crescer, vai ser bom para todo mundo. Para mim e para vocês. Para mim, porque eu trabalho como professor particular. E estes vídeos são a divulgação do meu trabalho. Para você, porque cada vez mais eu vou colocar conteúdo neste canal, gratuito, com o objetivo de ajudar as pessoas. Então, a gente fica por aqui hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau!